MENSAGEM DADA NA CONCLUSÃO DO TAPAS EM 20 DE MAIO DE 2011 Que o céu eterno adquira a forma da terra absorvendo samsara no campo vazio do potencial absoluto, chunyata, e liberdade, moksa. Assim como a grande radiança iluminada da lua, o mundo pode ser envolvido pela fé. Assim como a gloriosa radiança iluminada do sol, o mundo pode ser cercado por perfeita sabedoria. Assim como o som da concha, o mundo pode ressoar com o Dharma. Assim como o detentor do Doge, Vajadara, que o mundo seja inflexível com o amor da alma, a Atma, da alma suprema, Paratma, e do não-el, Anatma. Assim como o Lótus de 8 pétalos carrega a fragrância da reminiscência divina, que o mundo seja cercado de moralidade, sabedoria e meditação. Eu me curvo em homenagem ao Sr. Maitreya e aos seguidores de todas as religiões. A meditação de 6 anos foi realizada em busca de nosso caminho mais puro para a paz mundial e a libertação de todos os seres vivos. Hoje é um momento auspicioso e também um dia abençoado extremamente difícil de alcançar. Nesta era de Kali, o mundo está na armadilha da roda samsarika e se transformou em um mundo que vagueia sem rumo. Estarei despertando o mundo que foi influenciado pelas circunstâncias das eras com o sentimento compassivo Maitre Nath. Este assunto é insondável para o mundo. A vinda do Sr. Maitreya ocorreu neste mundo até 4 vezes. Mas ela e partiu, deixando apenas sua voz para este mundo. 35 mil anos antes de hoje, por causa de sua moral, sabedoria e habilidades de meditação, milhares de bodhisatas foram capazes de se tornar arantes. Mil anos depois, nasceram duas irmãs. Naquela época, a irmã mais velha assumiu a forma de bodhisattva. A irmã mais nova alcançou a perfeição milagrosa e pretendia destruir samsara. Os nomes dessas duas irmãs eram Bodhijavan e Moima. Então, no clã Saki, Siddhartha Gautama Buda nasceu como resultado da meditação anterior. Siddhartha Gautama Buda, na busca da meditação passada, para poder se concentrar novamente, renunciou ao ar. Devido a continuação da meditação anterior, meditação de relembrar vidas passadas e anteriores, alcançando Puvajansi de perfeição e sabedoria de conhecer vidas passadas, ela irrestabeleceu o sistema de moralidade, percepção e samadhi no mundo. No momento de obter o nirvana final, sendo absorvido em samadhi, o Darsan do Sr. Maitreya foi recebido diretamente. Dois mil anos atrás a partir de agora, eu estava nesta terra. Nessa situação, fiquei sozinho em meditação. Nesse estado, houve uma ocasião de transição extremamente bárbara. Nessa situação, eu, fui assassinado. Após 75 dias, percebi que estava morto. Para libertar tal mundo, vagar nessa forma de consciência por até 2 mil anos foi doloroso. De repente, ouve o som de um trovão e eu fui capaz, de nascer do ventre de minha mãe. Logo após o nascimento, você entrará em meditação. Esse tipo de pensamento dominou minha memória subconsciente. O mundo, minha meta, que havia sido esquecido no ventre de minha mãe com o toque do amor, foi relembrado depois de 6 ou 7 anos. Um dia, uma grande pessoa, colosso, vestida com uma túnica branca fez uma oração. Dia a dia, a informação da meditação passada foi revelada. Enquanto isso, com cerca de 8 ou 9 anos de idade, uma visão milagrosa apareceu. A uma pequena distância da aldeia de Ratampur, uma família taru trouxe um cadáver para ser cremado. Na época eu brincava junto com alguns amigos. De repente, avistei a pira funerária em chamas. Tive a visão de um raio de luz brilhante que foi visto perfurando o céu. A luz brilhante era de uma cor verde e amarela. A partir daquela época, dia a dia fui capaz de relembrar a sabedoria do passado. Por causa daquela radiância brilhante iluminada da pira funerária, tornei-me cada vez mais consciente de que, assim como após a morte, os humanos poderiam alcançar a liberação. Depois disso, a meditação anterior foi relembrada. Devido à ocorrência da luz brilhante, era necessário ter um local para relaxar sozinho e se concentrar. Devido à lembrança da meditação anterior, começando do sétimo chakra alcançando o Brahma chakra, contaminações, lezard, e delírios, Mara, sendo destruídos, um feixe invisível de luz entrou no corpo. Nesse estado, sendo um com a água, o ar, o céu, a terra e o sol, fui capaz de obter todo o sustento por meio da meditação. Então, as funções do corpo naquela época desaceleraram e eu pude hibernar. Tendo estado na mesma zona por dez meses, devido ao frio da terra, a chuva de nuvens de tempestade, a névoa do tempo frio, a pele do meu corpo ficou muito fina. Quando olhei para trás, vi que os cupins haviam comido minhas roupas. Procurei mover meu corpo. Todo o corpo estava contraído e o corpo não conseguia sentir fome, nem calor, nem frio. Minha prática de purificação de energia focalizada, tapaz e charia, permaneceu cercada pela descrença de todo o mundo. Essa minha rotina diária era difícil de ser aceita pelo mundo. Ainda hoje, estou vendo muitas pessoas céticas. Aquele que pode alcançar as profundezas da mátria interior será otimista e inundado pela verdade. Aqueles que adquirirem a forma errada serão dominados pelo pessimismo. Na busca do corpo cósmico do grande veículo, Mahayana Dharmakaya, se meus agregados corporais não permaneceram, que mensagem posso dar ao mundo? E enquanto eu permanecia obstinadamente na meditação sobre a sabedoria que recebi para o bem do mundo, à noite uma voz do céu disse, Ei, tapaz vimune, você vai morrer, acorde, acorde, acorda, acorda, parecia dizer a voz. Naquela hora, eu estava cara a cara, com a visão divina do bem-aventurado, os dois olhos brilhando com luz verde e amarela. Essa luz entrou no corpo manifestando o poder do fogo. Depois disso, algumas pessoas insatisfeitas se prepararam para atacar este corpo emaciado. Os pensamentos rememorativos do corpo emaciado mudaram. Indo para o sul a partir do primeiro local no processo para encontrar um lugar para ficar sozinho, os antigos membros do comitê foram lembrados. Para não me preocupar, esperei desde amanhã sob a árvore que satisfaz os desejos. Às 8 ou 9 da manhã, ao som de passos, um grupo de 7 pessoas chegou a se encontrar na floresta solitária com o coração lavado de fé e devoção e os olhos cheios de lágrimas. Essas 7 pessoas foram praticantes do Dharma em suas vidas passadas. Com o coração banhado em fé e devoção e lágrimas nos olhos, as 7 pessoas disseram o que estava faltando. Expressando assim os sentimentos de maitra e compaixão. Deixando todos os assuntos para trás depois que eles entenderam a explicação, segui em frente em busca do meu próprio caminho. A partir daí, até 9 dias, procedi uma longa jornada estando em meditação desperta de agritidião. Cruzei a ravina aberta na selva cheia de elefantes, tigres, veados, antílopes, leopardos, coelhos, ursos, cavalos selvagens, macacos, pavões e outros seres, pássaros, plantas, árvores. Há um rio em Chituan fluindo entre as correntes. Cruzei aquele rio à noite e rumei para o sul em estado de meditação. Ei, filho sábio, Balmuni, se você não cuidar do seu corpo, você não existirá para falar. Então as formas do Udharma serão perdidas. Ouvindo essa voz divina, eu caminho rumo ao Coria mais uma vez. Depois de chegar ao Coria, e eu já havia dito para não me procurarem até passar os 6 anos. Mas, sem me envergonhar, encontrei um Udhar, um pequeno local abrigado, grande o suficiente para a esconderija, normalmente onde os animais se ocultam durante a chuva, dentro de um morro a nordeste de Alcoria. Enquanto passava 3 meses na caverna sem água, arou o calor do sol, veio um caçador em busca de animais. A caverna foi vista por ele. O pobre caçador, ávido pela carne do animal, esperava do lado de fora. Quem está aí, é um meio animal. Ele gritou 3 vezes. Então, levantei minha mão para fora da caverna e mostrei minha cabeça também. O pobre caçador, desejoso e ávido pela carne do animal, levantou-se. Para a felicidade e bem-estar do mundo, para a selva, para a conservação das plantas, da mesma forma para o caçador, estou fazendo meditação Maitanya, de an. Ficar na base da árvore que realiza os desejos da Abanian de Alcoria e sob a árvore sindulia em Bagjur, com alma, corpo e fala aplicados para ver Sansara para o mundo, milhares de revelações, Darsan, de sentimentos, Val, revelações de, sabedoria, Jian, e revelações de meditação, Jian, na árvore de realização dos desejos de Alcoria e na deliciosa selva de Bagjur, realização do ciclo mundano de existência e alegres percepções de vários aspectos, Nanazana, de Dharma foram recebidos, naquela época, estando neste corpo emaciado, dentro de uma atmosfera com rajadas de ventos que se estendia por uma noite nublada escura e isolada em Alcoria, sendo absorvido entre a alma, a átima, e a super-alma, Parmátima, recebi uma visão direta fase A fase Darsan, com Maita e Unat, A revelação testemunhada diretamente e suas declarações não podem ser contadas a esta terra ainda. Na sabedoria da iluminação, nosso acontecimento de ser o mesmo corpo de cinco elementos, bem como submergir nossos sentimentos de amor, Maitra e Bávila, onde todo mundo se unisse e nós mesmos sentimentos pela terra para transformar o ciclo mundano de existência em amor e compaixão, Maitra e Karuna, é o desejo. Vendo através da visão mundana para a alma, corpo e fala, espalhando as grandes orações pela paz mundial em todo o mundo para o benefício e bem-estar de todos os seres e a conservação da flora, estarei dando a verdadeira compreensão, Satyajima, de todo o universo através da atenção amoral e sabedoria meditacional, Samadhi, Prajna. A iluminação perfeita, Samyatsum Budi, é alcançada por meio da sabedoria, Jã, da moral, She'el, e do, estado meditativo, Samadhi. Pela alegria material e conforto apenas, na vida humana o caminho da liberação, Makti, não pode ser alcançado. Se a moral ou as regras forem seguidas, a pessoa pode ser libertada do materialismo mundão, bem como do ciclo de nascimento e morte. E, se em nome da religião opulência espiritual, Hiddhi, é mostrada, milagres são demonstrados. Isso é contrário às regras do Dharma. A regra do Dharma é libertar do sofrimento do samsara aqueles seres que não são capazes de fazê-lo. Mostrar a eles o caminho da liberação é a regra do Dharma. O sofrimento remanescente, o medo e o terror, a prática da iluminação, o olho divino, o conhecimento extremamente puro que excede a mente, a grande compaixão e a mente iluminada são a revelação do campo do potencial infinito, Sunyata. Ser dedicado pelo bem dos seres sencientes do mundo, fazendo dedicação. Onde quer que o Samadhi tome forma, a Dharma, qualquer um que esteja neste mundo atinja a consciência de Maitreya. Quem quer que esteja na união da alma suprema, Parmátia, perda o elixir de o Samadhi. Quem quer que seja até a alma interior, Antaratyama, tenha a força e a luz da sabedoria de Maitreya. Abra o portão mundial da compreensão e sentimento amoroso de Maitreya Nath pelo mundo. Samara. A manifestação direta do ser verdadeiro, Uruji, do grande ser, Mahapurujo, e do ser Buda, Udhapurujo. Onde quer que haja a existência eterna de toda a vida humana, lá, a perfeição da vida é Dharma. Na perfeição do Dharma, existe Sunyata, vazio. Ao encontrar o sentimento de Sunyata, a iluminação, Budap. Sunyata e Budapha não tem forma e não se manifestam, mais fortes do que uma rocha de memórias de prazer materialismo dentro da sabedoria do estado de Buda e iluminação. Budapha. Existe paz. Existe princípio. Obtendo a liberação para o mundo. Que assim seja. Que seja. Que todos sejam tranquilos, prósperos, felizes. Forças a Deus. Chumhia tira o amoroso, na razão do tempo e decisão. Então o desuso e優gamento é que é ser pesado. 관he, conhecimento,jsamos arredor. P 환ja é o sexy, Senhor está no summer. Por isso que está um pastor, eu ativeu com again para que não things condemnos. Obrigado.